E que se hoje nós passamos por dificuldades, passamos porque nós mesmos criamos essas dificuldades. Porque no momento que nós aprendermos a confiar totalmente em Deus, que nós aprendemos realmente que Deus existe e que colocamos toda a nossa força que nos move a ir para frente nesse Deus, nós vamos ser felizes. Porque aí nós vamos compreender. O que significa realmente esse Pai Nosso? E o que significa também seja feita a tua vontade? O que uma criança, analisem agora, o que uma criança pequena, quando ela começa a andar, que ela vê o Pai com os braços abertos a estender sobre ela, o que ela faz? Ela não corre para esses braços, sabendo que ali ela está protegida? Não é assim que acontece? E nós? Será que nós também fizemos assim quando estamos passando por uma determinada dificuldade? Será que nós também corremos para Deus, procurando nele o refúgio? Ou nós corremos para uma imagem, como o caso daquele homem de muitos, muitos, muitos anos atrás, que cortou a árvore e fez um totem para ele? Será? Como é que nós agimos? Agimos com inteira confiança em Deus? Ou nós pensamos primeiro em outras coisas que não sejam ele? Se nós analisarmos agora, estamos um pouquinho mais na frente, se nós analisarmos a questão, podemos dizer assim, dos apóstolos, eles foram escolhidos, os doze foram escolhidos por Jesus, porque eles já estavam aprendendo um pouco mais sobre a justiça de Deus. eles já estavam aprendendo um pouco mais que aquele Deus antropomórfico que eles acreditavam que era um Deus da ação e reação, que era um Deus não no sentido da ação e reação com justiça, e sim do dente por dente e olho por olho, eles já estavam aprendendo um pouco mais nesse Deus de amor e de perdão. E nós? Será que também nós acreditamos que o perdão que Jesus nos sugere, ele cobre realmente uma multidão de pecados? Veja a maravilha que é quando nós chegamos a uma determinada pessoa, abraçamos e dissemos, me perdoa, eu errei, eu me enganei. Me perdoa e sinta o meu abraço de que realmente eu quero o teu perdão. Porque Deus, Deus nos perdoa sempre, aliás, se nós analisarmos a, podemos dizer assim, a expressão superlativa de Deus, ele não precisa perdoar porque não se ofende. É ou não é? Quando é que Deus se ofende com nós? É a mesma coisa quando tu pega uma criancinha no colo, um pequenino, e abraça ele e ele puxa o teu cabelo. O que que tu faz? Bate nele? Ou você chega, faz um carinho e explica que aquilo não se deve fazer, não é assim? A mesma coisa é Deus. A gente se ofende quando uma criança puxa o cabelo da gente, quando um bebezinho puxa? Claro que não. É a mesma coisa é Deus. Nós somos tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, que somos menos do que a pulga da pulga do leão, como disse Chico Xavier. Diante da grandiosidade de Deus, nós não somos quase nada. E estamos aqui para crescer, para evoluir, para irmos em direção a esse Deus tão querido. Porque, na verdade, hoje em dia, como em todas as épocas, mas hoje especialmente, nós temos um grande vazio de existência. Nós estamos, como dissemos já, correndo atrás do nada. Por quê? Porque todas as coisas que nós temos não nos dão o verdadeiro contentamento que gostaríamos de ter. E hoje em dia, mais do que nunca, na seara de Jesus, precisa muito dos trabalhadores de última hora. E nós estamos realmente trabalhando como trabalhadores da última hora? Ou nós estamos colocando outras situações em primeiro lugar na nossa vida? Porque o semeador saiu a semear. E ele mesmo disse, ainda, quando ele juntou os doze apóstolos, ele juntou os setenta discípulos e mais os quinhentos, ele disse assim, Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a elas me convém juntar. Então, vamos semear. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos ouvir o que Jesus nos diz. Vamos sair a semear. Não importa aonde as sementes vão cair. Porque as sementes que são para a luz, essas serão iluminadas. Podemos confiar. Imagine nós, os trabalhadores da última hora, quando chega a hora de recebermos nossa recompensa, qual não será a nossa alegria nessa situação toda? Eu ajudei a Jesus a semear. Eu ouvi o seu chamado. E estou aqui, como disse o profeta Isaías, numa determinada ocasião. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Então, vamos chegar e dizer, Jesus, eu estou aqui. Usa-me com aquilo que eu entendo. Por isso que quando estudamos a doutrina espírita, eu vou repetir para ênfase. Precisamos começar do começo estudando Kardec. E para entendermos a Deus, precisamos conhecer Jesus. E aí nós chegaremos realmente a entender. o que é que nós estamos fazendo aqui nessa reencarnação e o que precisamos fazer mais para termos a herança do nosso Pai. Porque se eu sou filha de Deus, eu sou herdeira dele. Não é assim que funciona? Então, vamos fazer jus dessa herança. Não vamos ser assim, tão inconsequentes, como por exemplo, na parábola do filho pródigo. Ele sofreu tanto por ser inconsequente, até que ele entendeu. Nesse ponto, podemos usar novamente o exemplo de Santo Agostinho. Ele perdeu o filho, a mãe morreu, e aí que ele sentiu que ele deveria se voltar para Deus. Então, vamos usar essa nossa existência, essa nossa força, para entendermos realmente o que Deus quer de nós e o que podemos fazer. Então, vamos nos lembrar das palavras de Jesus. E vamos pôr na nossa mente aquilo que Jesus fazia. As palavras dele é, quando ele disse, eu tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, mas me convém juntá-las. E aí vamos pensar na parábola do semeador, que saiu a semear. Vamos nós também semear o bem, para poder ajudar as outras ovelhas. E para que nós possamos ser trabalhadores da última hora. Então, prosseguindo com a atividade da tarde, nós passamos para outro momento, que nós denominamos de passe espiritual. E essa modalidade terapêutica não necessita da presença dos benfeitores amigos ou de um intermediário. Cada um de nós, pelo pensamento, pelo sentimento, vai estar apto a buscar na grande fonte todos os recursos que nós precisamos. Então, nós fazemos o convite, nesse instante, adentrarmos o nosso quarto íntimo, permitindo que a força do amor divino penetre na nossa mente, penetre no nosso coração, produzindo os bons frutos que tanto ansiamos da paz, da paz de consciência, da fé, da esperança, do entendimento, da força para o enfrentamento das experiências necessárias para o nosso aprendizado. Então, assim, com esse entendimento, com essa aceitação, vamos fazer uma prece. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados, o pão do corpo e da alma. Dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas faltas e imperfeições. Dá-nos o sublime sentimento do perdão para com aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, a silata dos Espíritos, mais imperfeitos que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio de tua luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e a caridade. Amigo Jesus, bem-vindos os amigos que estiveram conosco. E mais esse momento de oração, de estudo, de reflexão. Com essa prece, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar o momento da exposição doutrinária. Que assim seja. Nós teremos na sequência o momento do passe através do aplicador de passe para aquelas pessoas que ainda sentirem a necessidade. Nós sugerimos que ocupem as primeiras cadeiras, serão distribuídos fichas e depois será dado o devido encaminhamento. À medida que retornamos aos nossos lares, que todos possamos retornar em paz. agradecemos a presença de todos.